Quando chega o dia de ir para o mato Quando me perguntam o que você mais gosta de fazer E eu respondo Cuida galera Que ventania rapaziada Cuida 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 um tatu não, rapaziada, a casa aqui, ó, não sei muito um tatu não, mas, foi pra lá pra casa do cara, mano, acho que é gato, meu pai tá lá, cuida, vamos ver o que que é aí, rapaziada, dá um pausa aqui, cuida galera, olha o parceiro aí, ó, não achamos bicho não, chocolate tá no mundo, cuida, até o próximo vídeo